Cerca de 50% dos jovens que pretendem ingressar em algum curso superior no próximo ano espera contar com o apoio de um programa do governo federal como o ProUni e o Fies. É o que mostra um estudo da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. 81% dos entrevistados pretendem cursar o nível superior dentro dos próximos três anos. Mas 50% afirmam que a família não tem condições de pagar uma faculdade particular. Por isso, esperam contar com programas sociais de educação do governo federal para financiar os estudos. A pesquisa ouviu mil jovens entre 18 e 30 anos com ensino médio completo em nove capitais do país. Do grupo que pretende cursar uma graduação, quase 58% esperam contar com o ProUni, o programa Universidade para Todos. E cerca de 50% com financiamento estudantil, o Fies, para concluir o ensino superior. São políticas públicas do Estado, do Estado brasileiro, que precisam ser preservadas, ampliadas e melhoradas. Essa é a direção que nós vamos perseguir. Então, programas como o ProUni, como o Fies, que tem grande impacto na vida dos jovens, o Enem, estarão sempre sendo aprimorados e ampliados dentro das limitações orçamentárias do governo para atender cada vez mais jovens que queiram ter acesso a uma educação de boa qualidade. O Fies foi a opção escolhida por Caroline. Ela fez o ensino médio em escola pública e, com o financiamento, cursa o quinto semestre de psicologia em uma universidade privada. Eu não tenho condições de pagar. É R$ 1.930, mais ou menos, em torno de R$ 1.930. Esse valor é muito além do valor do meu salário, sozinha. Mas, mesmo que eu pagasse com a ajuda do meu marido, ia ser impossível. Eu ia deixar de pagar outras contas para estar pagando isso. Assim como Caroline, quase 72% dos entrevistados que desejam cursar o ensino superior estudaram em escolas públicas. Cerca de 63% deles acreditam que tem menos chances de concorrer a uma vaga nas universidades públicas. Por isso, segundo o ministro da Educação, o governo investe no ensino básico. Nós vamos, cada vez mais, ampliar essa parceria com estados e municípios dentro de um princípio federativo de divisão de responsabilidade, fomentando a melhoria do ensino fundamental e básico no Brasil, através de políticas que melhorem, por exemplo, a alfabetização, ênfase na nova base nacional comum curricular, base nacional comum curricular, e políticas de formação de professores, que serão peças-chave justamente na definição de políticas públicas que atendam à necessidade de melhora da educação pública no nosso país.